Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, irmãos e irmãs. Hoje estamos aqui para meditar mais um pouquinho a Palavra de Deus. Então pegue sua Bíblia e acompanhe conosco. Atos 25, 13 a 21. Atos 25, 13 a 21. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que eu o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes de ser acusado, tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo de Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesta passagem, a gente lembra que Paulo é um cidadão romano. Ele podia ter o privilégio de ser julgado em Jerusalém, mas ele escolhe ir para Roma. É impressionante como a gente vai vendo a história de Paulo, vai vendo o caminho que ele vai seguindo desde a sua conversão. Paulo é muito inteligente, muito estratégico. Quando ele pede para ser julgado pelo imperador, pelo juízo do Augusto Imperador, isso quer dizer que ele vai ter que ser mandado a Roma, ele ganha um tempo incrível na história dele. A trajetória de Paulo começa a se tornar uma trajetória de passar por vários lugares. Não é como hoje que a gente pega um avião e logo está lá. Foi muito tempo, muitas viagens, muitos lugares em que Paulo foi passando para chegar até Roma. E ali ele foi evangelizando, foi evangelizando todos os lugares por onde passavam. Esse momento de prisão de Paulo, ele toma esse momento como um momento de evangelização. Ele pega essa oportunidade para falar de Jesus, seja com os prisioneiros que estão perto dele, seja com os guardas, seja com as pessoas que vão ao redor. E Paulo vai ganhando também a confiança das pessoas que estão ao redor, até dos guardas. Ele ficava preso quase como a gente diz hoje, a domicílio. Porque não era uma pessoa que tinha cometido coisas erradas. Como dizia aqui, são questões de religião. Aqui, meu irmão e minha irmã, nós podemos ver que não tem nenhuma situação na nossa vida que está fora do espírito evangelizador. Não tem nenhuma situação na nossa vida onde nós não podemos evangelizar. Todos os momentos da nossa vida, todas as circunstâncias, são oportunidades para falar de Jesus, para falar do seu amor, para mostrar que Jesus está vivo no meio de nós. E não podemos deixar de novo de falar. Também no meio da catástrofe do Rio Grande do Sul, nós podemos falar do amor de Jesus. Podemos falar de que Ele não vai abandonar o seu povo, de que Ele está junto de nós, de que Ele guia o seu povo mesmo nas dificuldades. A natureza se inserebela e nós precisamos ouvir esse clamor da nossa natureza. Precisamos colocar a mão no nosso coração, todos nós. Todos nós lhe perguntarmos, Senhor, o que podemos fazer melhor? O que podemos trabalhar melhor? Onde devemos cuidar melhor? Como estamos cuidando da nossa natureza para que catástrofes assim não aconteçam mais nessa proporção que aconteceram, ceifando vidas? E como Paulo, possamos pegar todas as oportunidades da nossa história e da nossa vida para poder evangelizar. Pedimos que o Senhor, o Deus da vida, esteja com cada um de nós, estejam com nossos irmãos que sofrem, que estão realmente precisando da nossa ajuda. Que a nossa oração chegue a eles, chegue ao seu coração e como Paulo, possamos evangelizar em todos os momentos da nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.